Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Marquei na ficha, não marquei, correria. Já notícia acontece com certeza. Dendo o possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari. Parece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta o carinho de vocês. A vocês que dão ideias construtivas, meu eterno agradecimento. Falar nas fichas, no caso, olha só. Comercial contra o Bandeirante, deve ser de Birigui, olha só. Campeonato Paulista Sub-20. Grão do Norte, estreia no campeonato P, reticências, reticências, que não coube, então, os três pontos continuam. Paulista, não é? www.outube.com, um link de vídeo compartilhado. Por Tomires, no grupo do WhatsApp Master CFC. CFC é comercial futebol clube. Na sexta-feira, dia 12 de abril, 2x4. Deixa eu passar para outra ficha, às 16h05. É isso aí, mais campeonato na área. Com certeza, revelar jogadores para o ano que vem. Com o valor, acho que não abota o gol.